Estamos de volta com o Hardsoft e este é um momento reservado para os gamers de plantão. Lembrando que para ficar por dentro das últimas notícias do mundo dos games, é só acessar o nosso site, blog ou redes sociais para conferir as novidades sobre lançamentos de jogos, consoles, eventos e muito mais. Mas não deixe de conferir. E agora vamos ver o game da semana com o Anderson Cardoso. Fala aí Anderson. Eu vou falar o nome devagar, senão a Ayrton se empolga aqui. É Life Goes On. Confira aí. Um criativo jogo sobre morte, reencarnação e sacrifício em benefício do próximo. Life Goes On é um jogo de puzzle que tem uma proposta bastante criativa e diferente do convencional. Seu objetivo aqui é, basicamente, morrer. Não, você não escutou errado. Caso queira prosperar e avançar nos mais diversos níveis, você terá que deixar seu personagem perecer várias vezes no mesmo cenário. A proposta de Life Goes On é que um herói deve fazer certos sacrifícios e facilitar o trabalho de seu herdeiro. Assim, caso você encontre um piso repleto de espinhos, será preciso jogar seu personagem ali e transformá-lo em uma plataforma humana. Em seguida, você passará automaticamente a controlar sua própria reencarnação, que fará uso do corpo morto para prosseguir viagem. Os controles são muito simples. Basta usar as teclas direcionais para se movimentar e a barra de espaço para saltar. A dica é deixar a criatividade fluir e, literalmente, pensar no próximo, imaginando de qual forma o seu corpo atual poderá ser útil para sua próxima reencarnação. Não tenha dó dos personagens. Crave-os em espinhos, utilize-os como munição para bazucas, incinere-os nos lança-chamas e tudo mais que for necessário. Life Goes On é um jogo bastante viciante. A mecânica é muito criativa e inovadora, sendo bastante divertido experimentar um game no qual a morte não é sua inimiga, e sim, sua aliada. Os mais sádicos certamente amarão submeter os personagens nas mais variadas torturas existentes no cenário. Os gráficos são bons, mas apresentam um pouco de serrilhado. As músicas e efeitos também precisam melhorar. Se você curte puzzles e está com vontade de quebrar a cabeça com um sistema inovador, não deixe de experimentar Life Goes On. Um jogo indie muito interessante. Sua jogabilidade é agradável e divertida. O estilo cartoon e a sua qualidade sonora é um fator que atrai muito o jogador. Feito na Engine Unity, ele é um jogo 3D com gráficos simples e no estilo cartoon, que é um estilo que consegue agradar diversos tipos de jogadores. Sua jogabilidade é muito simples, onde o usuário pode utilizar as teclas W, A, S e D, ou as setas do teclado para se movimentar e a barra de espaço para pular. A sua jogabilidade, em geral, é razoavelmente boa, pois ainda tem pequenos bugs na parte de agarrar beiradas que não deixam a jogabilidade totalmente fluida como se espera. Os efeitos sonoros conseguem aumentar a imersão no jogo, pois eles dão um feedback exato do que está acontecendo, como os locais onde tem serras, os tiros de canhões e também quando o cavaleiro morre. O game possui uma temática diferente, pois para passar de fase é necessário entender como funciona e onde estão os obstáculos, mas para isso muitas mortes ocorrerão. Mas essas mortes não são em vão, pois cada honrado guerreiro morto pode servir como uma ajuda para passar por algumas fases, servindo como peso para alguns botões ou mesmo proteção diante de obstáculos. O mais interessante é que uma lista dos cavaleiros utilizados é mostrada na interface do jogo, cada um com o seu nome real de guerreiro, por exemplo, Sir, Lord e outros. Assim, pode-se ver os bravos guerreiros que se sacrificaram para que o próximo colega consiga chegar ao objetivo. Se você se interessou pelo jogo, mas utiliza outro sistema operacional, não precisa se preocupar, pois ele está disponível também para as plataformas Mac e Linux. Apesar do número infinito de vidas, cada fase tem um indicador da quantidade ideal de mortes que serão permitidas para concluir o nível de maneira perfeita. Há ainda um tempo mínimo para a conclusão da etapa que, se for obedecido, vai gerar uma maior pontuação ao jogador. O título do jogo, em português, é A Vida Continua. Beleza, Anderson. E se você quiser deixar um recado, um comentário ou uma dúvida, vá no menu mural no site do Rádio Soft, www.hstv.com.br. Lembrando que você também pode postar a sua foto no menu cadastro para a gente mostrar aqui no final do programa. Ok, pessoal? A gente quer ver a sua foto, a foto com a família, a foto com o seu time de futebol, com a camisa do seu time de futebol, com os seus amigos, com a namorada. Quem mais? Filhos. Filhos, na escola, num lugar que você passeou, que você visitou, que você conhece. Manda aí que a gente publica aqui, beleza? E agora vamos para o intervalo, mas não saia daí, porque o Rádio Soft volta já!